Salmo 103 E não há bondade de Deus De Davi Ó Senhor Deus Que todo o meu ser te louve Que eu louve o Santo Deus Com todas as minhas forças Que todo o meu ser louve O Senhor e que eu não esqueça Nenhuma das suas bênçãos O Senhor perdoa Todos os meus pecados E cura todas as minhas doenças Ele me salva da morte E me abençoa com amor e bondade Ele enche a minha vida Com muitas coisas boas E assim eu continuo jovem E forte como a águia O Senhor Deus Julga a favor dos oprimidos E garante os seus direitos Ele revelou Os seus planos a Moisés E deixou que o povo de Israel Visse os seus feitos poderosos O Senhor é bondoso E misericordioso Não fica irado facilmente E é muito amoroso Ele não vive nos repreendendo E a sua ira Não dura para sempre O Senhor O Senhor não nos castiga Como merecemos Nem nos paga de acordo Com os nossos pecados E maldades Assim como é grande A distância entre o céu e a terra Assim é grande o seu amor Por aqueles que o temem Quanto o Oriente Está longe do Ocidente Assim ele afasta de nós Os nossos pecados Como o Pai trata com bondade Os seus filhos Assim o Senhor é bondoso Para aqueles que o temem Pois ele sabe Como somos feitos Lembra que somos pó A nossa vida é como a grama Cresce e floresce Como a flor do campo Aí o vento sopra A flor desaparece E nunca mais Ninguém a vê Mas o amor de Deus O Senhor Por aqueles que o temem Dura para sempre A sua bondade permanece Passando de pais a filhos Para aqueles que guardam A sua aliança E obedecem fielmente Aos seus mandamentos O Senhor Deus colocou O seu trono bem firme no céu Ele é rei e domina tudo Louvem o Senhor Fortes e poderosos anjos Que ouvem o que ele diz Que obedecem aos seus mandamentos Louvem o Senhor Todos os anjos do céu Todos os seus servos Que fazem a sua vontade Louvem o Senhor Todas as suas criaturas Em todo lugar Onde ele reina Que todo o meu ser Te louve Ó Senhor O Senhor Tudo o Senhor É muito importante O Senhor